É o alívio Vixe, tá dando as coisas Tudo chovando Ah, pô Tão boa lá, ó Olha, caralho Meu Deus do céu Nossa senhora Tá descendo Tá descendo Tá descendo Olha aí Olha a caloria que tá vindo aqui Dampou tudo É perigoso pegar fogo até na empresa Nossa Vai bom Caramba 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 Vai passar, velho Vem. Já vai, ó. Pois é, tá lá embaixo, ó. Vai descer, velho. Já vai descer, velho. É? É doido. Tanque, então vou lá, ó. Vai chegar, vai pegar de um caminhão. Ah, é que esse caminhão que não sai de lá vai pegar fome com esse caminhão, ó. Nossa senhora, ó. Meu Deus do céu. Rapaz, e aquele outro tanque lá vai pegar fogo, vai pegar fogo também, ó. Eles estão tentando resfriar o outro tanque lá, mas... Meu Deus do céu.